Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma entrevista exclusiva do Breaking the Lines. Eu sou o Zac Lui, e estou aqui hoje com Arthur Gomes, extremo brasileiro do Estoril Praia. Como você está hoje, Arthur? Fala, Zac. Prazerzão estar aqui com você. Boa tarde. Estou muito bem. Prazer estar aí com vocês, falando aí. E estamos juntos. Vamos aí às perguntas. Estamos juntos, claro. Este é o nosso mais recente podcast, mais recente entrevista com jogador da Primeira Liga, depois de Gustavo Assunção, do Fumalicão, Neto Borges, do Tondela, seu companheiro da equipe também, André Franco. Fale-me um pouco sobre a sua relação com o André dentro e fora do campo. O que você atribui a sua crescente química com ele? A nossa relação é muito boa. A minha relação com o Franco é muito boa. Além de ser parceiro dentro de campo, a gente é fora também. Sempre que a gente pode, a gente está na resenha ali no vestiário, ou até mesmo fora do clube, jogando o nosso truque, ensinei ele a jogar o truque do Brasil lá. Então é muito boa. O Franco é muito parceiro e gente finíssima. Você nasceu em Uberlândia, Minas Gerais. Como foi a sua infância, crescendo nesta região do Brasil? Quais são as suas lembranças favoritas do seu tempo lá? Também como as coisas mais difíceis para afrontar? A minha infância foi muito boa, graças a Deus. Eu tenho ainda bastantes amigos de Uberlândia. A minha família inteira é de Uberlândia. Tios, minha avó, meu pai, todo mundo. Então, graças a Deus, minha mãe nunca deixou faltar nada em casa. Para mim e meus irmãos. Então foi uma infância muito feliz e uma infância muito boa. Você saiu da sua cidade natal para São Paulo em 2009, antes de partir logo, depois para Santos, aos 14 anos de idade. Fala um pouco comigo sobre esse tempo de muita transição. Como foi para você, quando criança, fazer essas mudanças? Na verdade, eu saí bem cedo, novo, de Uberlândia. Sempre quando eu saía para ir para São Paulo, eu ficava com bastante saudade dos meus amigos, da escola, de tudo. Só que quando eu fui para Santos, fui direto com a minha mãe, passei lá no teste. E eu me senti muito bem, já me senti em casa, na cidade de Santos. Então, praticamente ali foi onde eu cresci também, depois de Uberlândia. E graças a Deus, fui muito feliz ali na cidade de Santos. Cheguei aos 12 para 13 anos ali. Então, tudo que sou hoje também e tudo que aprendi foi em Santos. Você passou nove anos no Santos, incluindo empréstimos no Chapecoense e no Atlético Goianense, antes de deixar o Brasil pela primeira vez na vida, aos 23 anos, ingressar no Storiel. Qual foi o raciocínio por trás dessa decisão? É, a primeira vez que saí do Brasil para jogar e para morar foi nessa época passada, agora, né? Eu vi com muito bons olhos, porque também além de Portugal ser um país incrível, me recepcionou muito bem. O pessoal do clube também aqui do Storiel me recepcionou muito bem. Então, foi uma adaptação fácil, né? Também pela língua. Então, graças a Deus, deu tudo certo na minha adaptação e sigo sendo muito feliz aqui. E, pô, Portugal é uma maravilha. Estou gostando muito. Concordo com você. Portugal é maravilhoso. Mas, voltando para o Brasil. No geral, o que você leva da sua experiência no Peixe, no Santos? Ah, Santos foi minha casa por muitos anos, né? Ali foi onde sorri, chorei. Passei momentos, muitos, muitos momentos de alegria. Passei momentos tristes também, como é na vida de qualquer um. Mas, só que, pô, Santos é minha casa. É onde, sempre quando eu vou para o Brasil, é onde eu fico ali nas férias. Então, é uma cidade e um clube que eu aprendi a amar, né? E foi onde eu cresci, igual eu falei. Então, Santos está sempre no meu coração. Quais são as coisas que você tem mais saudade do Santos e do Brasil também? Ah, tenho muita saudade do clima brasileiro, né? Que a gente sabe como é. Tive lá há pouco tempo, nas férias. Então, pô, estava morrendo de saudade do clima brasileiro. Da alegria, do calor do povo brasileiro. Então, isso eu sinto muita falta. E dos meus amigos também, da minha família. É uma das coisas que eu sinto mais falta. E é isso. Brasil é Brasil, né? Brasil é Brasil, é claro. Faz quase um ano que ingresseu no recém-promovido, Estoril, que iniciaria a temporada com quatro vitórias e um empate nos cinco primeiros jogos. Quais foram as maiores razões por detrás do bom arranque do Estoril? E qual o importante foi isso para definir o empate para o resto da temporada? Eu acho que é a organização que tem dentro do Estoril. Tanto dentro de campo, como fora também, né? Quando eu cheguei aqui, eu fui muito surpreendido positivamente, né? Por toda a estrutura, por toda a organização que tem dentro do clube. Então, eu acho que isso é uma coisa primordial, né? Para tudo correr bem. Para os atletas também estar com a cabeça boa para desempenhar o melhor dentro de campo. E também é um grupo muito bom, né? Saiu algumas peças, mas só que, pô, quando eu cheguei, E, igual eu falei, eu fui muito bem recepcionado. E, pô, aqui tem excelentes jogadores, excelentes profissionais também que trabalham dentro do clube. Eu acho que isso é o mais importante. E foi primordial aí para o Estoril fazer uma boa campanha na época passada. Você levou pouco tempo para se adaptar e rapidamente entrar no time titular do Bruno Pinheiro. O que você acha da transição do Brasil para Portugal? Por que você acha que teve um surgimento tão rapidinho em Cash Cash? Ah, eu acho que a maior diferença que tem foi a intensidade, né? Que eu senti assim no começo. O futebol europeu é mais intenso, né? No Brasil tem muita qualidade. Tem, pô, talentos ali que é absurdo, né? Todo mundo sabe. Só que o futebol europeu é muito intenso. Então, desde o começo, desde quando eu cheguei, a comissão toda falou comigo sobre a intensidade dos jogos. E, graças a Deus e graças aos místers também que me ajudaram muito a adaptar o mais rápido possível, né? Então, acho que isso foi muito importante para mim. E, pô, sou agradecido demais também ao Bruno, a todos da comissão que passou por aqui e aos atletas também, que me ajudaram muito e continuam me ajudando. Eu acho que também uma coisa que ajudou muito a história a ter uma grande temporada foi esse equilíbrio defensivo, não? Porque quando a sua equipe, sei lá, não está a marcar tantos goles, você pode manter por esse equilíbrio, por não conceder muitos goles. Eu sei que tem coisas diferentes desses campeonatos, mas eu gostaria de saber, por um atacante como você, foi difícil em qualquer momento fazer essa transição? E, no geral, como você acha que o seu papel mudou no lado defensivo? Ah, eu acho que a clareza que os místers e o staff todo passou para mim, né? Que o que eu tinha que fazer dentro de campo e tudo, sempre eu analisava os meus treinos também, por vídeo, os jogos também. Então, isso deixou mais claro. E jogador de futebol, por mais que você é atacante, você não tem que só atacar, você tem que defender também. Então, ele sempre me mostrava, eu também gostava, eu gosto de analisar os vídeos, meus treinos e tal, para ficar mais fácil quando você for ali para a ação dentro de campo, né? Então, acho que foi isso também. Foi bastante trabalho, tem sido bastante trabalho também e espero que siga assim, né? Com essa mentalidade. Você jogou no ataque do lado esquerdo e do lado direito, mas em qual posição você se sente mais confortável? A posição que eu sinto mais confortável é no campo inteiro ali. Só quero estar em campo, jogando futebol. Claro, eu sou um atacante, né? Eu gosto de estar mais no setor ofensivo ali. Então, onde o mistério achar que eu devo jogar, ali eu estarei. Nesse tempo, você só jogou como extrema ou também tem jogado em outras posições na sua carreira? Não, sempre fui muito ofensivo, né? Do meio campo para frente ali, eu posso fazer bastante. Eu sou um jogador do meio para frente ali, muito versátil. Lógico que eu tenho as minhas características, que foi igual a época passada, que foi mais pelo lado esquerdo, é onde eu me sinto mais confortável. Mas só que eu não tenho muita dificuldade também, não, de jogar em outras posições ali na frente. Você marcou dois gols, quatro assistências na época passada pela história. Mas qual foi o seu jogo favorito da sua campanha europeia da estreia? O seu golo favorito em que participou? Tem dois jogos que eu gostei muito, que foi a minha estreia contra o Sporting. Foi uma estreia muito positiva. Só que eu vou ficar no meu jogo preferido contra o Porto, que foi o meu primeiro gol, né? Então, isso aí vai ficar marcado para sempre na minha memória. E esse aí é um jogo que eu deixo como favorito. Como você se descreveria como jogador? Existem jogadores com os quais você se compararia? Existem alguns que você tentou imitar na sua infância? Cara, tive muitos ídolos assim na infância, no futebol. Ronaldinho Gaúcho. Pô, vários, vários ídolos. Só que o meu ídolo hoje, o Ronaldo Fenômeno também, pô, é um cara que sempre gosta de assistir os vídeos dele. Só que o meu ídolo hoje no futebol é o Neymar. Sempre estou tentando ver os dribles que ele faz e tento fazer também nos treinos, nos jogos. É um cara que eu me espelho muito assim e é um ídolo que eu tenho hoje no futebol como inspiração. Claro que os brasileiros se voltam loucos para futebol europeu, mas também futebol brasileiro. Eu gostaria de saber, crescendo no Brasil, você em algum momento assistiu jogos da Liga Portuguesa? Foi um período de aprendizagem, fazer essa mudança ou já teve muita experiência acompanhando esses jogos? Falar a verdade, eu comecei a acompanhar a Liga Portuguesa logo quando eu cheguei. Eu não acompanhava muito. Eu acompanhava mais a Premier League, Champions League, que são os campeonatos mais famosos. Só que depois eu olhando a Liga Portuguesa, me surpreendeu bastante pelo nível das equipes. É um campeonato muito bom, muito disputado também. E sobre o Cristiano Ronaldo, ele é um ídolo para qualquer um. A forma que ele trabalha, a forma que ele sempre levou a carreira dele é uma inspiração também e é um exemplo a ser seguido na vida e no futebol. Uma coisa que a gente sempre pergunta, por que esses jogadores, por que estamos a ver tantos jogadores do Portugal se mudar para grandes times, muitos de Inglaterra, claro, e também ter uma adaptação, uma transição tão rapidinho. Eu gostaria de saber, o que você acha que ajuda esses jogadores a fazer essa transição para as grandes ligas? Eu acho que é porque a Liga Portuguesa também é um campeonato que é muito intenso, né? É um campeonato muito disputado também e é europeu, né? Então, eu acho que isso acaba facilitando e hoje, tipo, todos os técnicos aqui que eu vejo em entrevista, que eu vejo os jogos, eles cobram bastante intensidade, bastante organização tática. Então, isso aí eu acho que acaba sendo melhor, né? Para quem está disputando aqui esses campeonatos da Liga Portuguesa e vai para uma Premier League. E eu acho que os portugueses até entendem muito de futebol. Fiquei admirado, porque até os jogadores aqui, pô, entendem muito, sempre estão ligados nas táticas e tudo. E isso no Brasil a gente não estava acostumado, né? Até brinco um pouquinho com o Franco, assim, com outros portugueses, assim, que eles são muito inteligentes na tática, né? Eles sabem organizar o time até. Então, eu acho que isso é uma questão que é muito importante. Quero voltar para o início do ano. No 31 de janeiro, você recebeu dois amarelos e foi expulso, mas 12 dias depois, você foi titular e marcou os 86 minutos para garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Tandela. Fala comigo sobre essas duas semanas em sua vida. Fala sobre esse sentimento de se calhar redenção na frente das suas próprias fases. É, foi um momento muito marcante, né? Para mim, foi um jogo também muito marcante, um jogo muito bom. Além de eu ter jogado bem o jogo, eu pude marcar e ajudar o time a sair com a vitória. E, cara, a semana foi muito boa, como eu levo todas as semanas. E eu fui premiado ali, Deus me abençoou com o gol. E, graças a Deus, foi um momento também que eu deixei guardado no meu coração aqui no Estoril. O que você acha que diz que depois de ser expulso no próximo jogo, foi titular de novo? O que você acha que diz da sua relação com o Bruno Pinheiro? Cara, eu estava muito bem na partida que eu fui expulso. Eu acho que a expulsão foi até... Foi até... Foi até... Não, não, não! Eu sempre fui muito desse jogo, então, desculpa, desculpa. Fui muito bem nesse jogo, estava indo muito bem. Acabei sendo expulso ali, mas, ao meu ver, de todos que estavam ali também, foi uma expulsão injusta, né? Mas, enfim, acontece, são coisas que acontecem no futebol. E eu estava vindo também numa sequência muito boa. Eu acho que isso foi um fator que, no próximo jogo que eu voltei a jogar, já fui logo titular, né? Porque eu vinha treinando bem, vinha confiante e também o míster estava me passando confiança, todo o grupo. Então, acho que isso foi um fato que deixou aí como importante, né? Eu voltar a ser titular no outro jogo. Claro. Eu acho que nenhum jogador vai dizer que foi expulso justamente. Eu gostaria de saber sobre as diferenças do Brasil e do Portugal. Você acha que tem algumas diferenças entre, não sei, se calhar, os vermelhos, que não são vermelhos em Brasil? Ou se calhar, tem diferenças no físico, no estilo físico? Ou, não sei, o que você acha dos dois campeonatos nesse aspecto? Cara, assim, por ser mais intenso aqui, o futebol acaba tendo poucas paradas, né? Tipo assim, o árbitro não interfere muito no jogo. Já no Brasil é diferente. Tem muita intervenção dos árbitros e tal. O VAR também agora. Só que é igual eu falo. O árbitro é um ser humano. Ele não é uma máquina. Ele vai errar também. Então, isso faz parte do futebol. Igual eu falei. Na minha opinião, foi uma expulsão injusta. Só que se o juizão ali está dentro de campo e viu que eu merecia os dois amarelos e logo o seguinte a expulsão, eu fico bravo na hora, fico com muita raiva, mas só que depois eu esfrio a cabeça e falo, pô, já passou, já era, ele também é ser humano, ele vai errar. E é assim que eu vejo. E a diferença entre o Brasil e a Liga Portuguesa é essa. Lá no Brasil tem mais paragem. Os árbitros intervêm mais no jogo. Aqui não, não tanto. O Estoril terminou nono na tabela. O que você acha do retorno do clube à Primeira Liga? O que deu certo? O que você acha que o clube precisa melhorar daqui para a frente? Caio, eu falei. O Estoril é um clube muito organizado. Tanto fora de campo e dentro de campo também. Então, acho que isso foi um fator primordial para que ele se mantesse, fizesse uma boa campanha na época passada e se mantesse na Primeira Liga. O que eu acho que tem que melhorar, não tem muita coisa assim. É a gente, nós atletas ali, a cada dia treinar como a gente se dedica e querer o melhor para o clube. Querer o melhor para as nossas carreiras. Isso porque a gente mantendo o clube em um bom lugar e na Primeira Liga, coisas boas vão acontecer para a gente também. Então, é a gente se puxar ali um ao outro e continuar com a mesma organização que é dentro do clube. Eu acho que isso é o fator principal. Eu sei que você gosta muito da Primeira Liga. Já vimos muitos times da Primeira Liga sofrerem da síndrome da segunda temporada. Ou seja, após um retorno impressionante à Primeira Divisão, times como o Leeds ou o Sheffield United não conseguiram manter esse nível. Acabaram sendo rebaixados, obrigando para se manter na divisão. Até que ponto estão preocupados com essa possibilidade na história? E quais pensam que serão as maiores chaves para evitar isso? Não, a gente nem pensa nisso. A gente pensa em fazer uma excelente campanha, uma campanha segura também. Só que a gente não pensa em estar ali brigando pelo rebaixamento. A gente está brigando para conquistar coisas grandes para o clube e, consequentemente, para nós também. Para o nosso individual. Então, a gente não tem que encarar o campeonato assim. A gente tem que encarar cada jogo como se fosse o último para que a gente possa conseguir alcançar o maior patamar ali que o Estoril merece estar. O Estoril vendeu o chiquinho ao meio da época para o Wolves. Você sente que o seu papel na equipa, você calhar a sua importância, mudou depois disso ou não? Não, acho que eu vejo que todo jogador tem a sua importância no grupo, né? Todos jogadores são importantes. Então, eu não vejo que depois de saída de um ou de outro, o outro vai ser mais importante. Todos ali são importantes. E cada jogo é uma situação. Então, é assim que eu enxergo. Quais você acha que foram as coisas mais difíceis de se ajustar na sua mudança de Brasil ao Portugal? Tanto em termos de cultura quanto de futebol? Igual eu falei, Portugal é um país maravilhoso. Cascais aqui é incrível, cidade muito boa. Estou muito feliz aqui. Então, não foi difícil a adaptação, foi fácil, né? Até pela, como eu falei, pela língua, você só muda algumas coisas de sotaque, mas é quase nada. Então, eu não vejo muitas diferenças. A falta e a saudade que eu sinto são da minha família, dos meus amigos e, tipo, do calor das pessoas do Brasil. Mas as pessoas de Portugal também são muito acolhedoras e isso é muito importante. Claro. Você está morando agora no Cais Cais? Eu moro em Paredes, mas tudo aqui é perto, né? Acaba sendo tudo Cais Cais, no meu ponto de vista. Sim, quando eu estive em Portugal, no novembro, eu passei um dia em Cais Cais. Também estava a comer no fogo do chão, não sei se já... Fogo do chão. Fui para esse restaurante brasileiro, no Cais Cais. Pô, muito bom. Muito bom. Mas te deixa com pouca vontade de comer depois. É. Aqui tem muitos restaurantes bons. Aqui tem muitos. Claro, claro. Vamos falar um pouco sobre o Bruno Primeiro. Qual é o importante ele foi para você, em termos de dar o passo para um novo país? Quais são algumas de coisas que você mais melhorou no ano passado? Cara, sou muito grato ao Mr. Bruno Pinheiro. Foi meu primeiro treinador aqui, né? Ele e toda a sua comissão, sou muito grato. Por tudo que eu aprendi com eles, né? Que ele me ajudou foi taticamente, foi o meu psicológico também. Me deu muita confiança para que eu desempenhasse o meu melhor. Ele sempre falava para mim ser muito ambicioso e isso eu carrego comigo, né? Então é isso. Não só ele. Todo o staff aqui do Estoril sempre fez de tudo para que eu possa... Podia estar em campo tranquilo, só pensando em jogar futebol e desempenhar o melhor papel. Também outra pessoa que está a ter uma importância grande no Estoril é Pedro Alves, que se encarga com as transferências e tudo isso. Você já falou com o Pedro... Como é a sua relação, a sua impressão do trabalho dele? Quem me convenceu a vir para cá foi o Pedro. O Pedro, a nossa relação é muito boa, sou muito grato a ele também. Uma das melhores coisas que eu fiz foi, na minha vida, eu costumo falar para os meus irmãos, assim, e minha esposa que a melhor decisão foi eu ter vindo aqui para Portugal. E o Pedro sempre me ligava, perguntava como é que estavam as coisas. Sempre quis que eu viesse para cá. Então, o Pedro, e a minha relação com o Pedro é muito boa. Sempre que a gente se vê, ele brinca comigo também. E sempre fala para eu continuar, para dar o meu melhor, que coisas maiores vão acontecer na minha vida. Então, sou muito grato ao Pedro também, por tudo. Quem foi o zagueiro mais duro que enfrentou em toda a sua carreira, também na sua passagem por Portugal? Cara, tem zagueiro que eu achei muito chato. Só que o zagueiro mais chato que eu enfrentei, deixa eu ver. Tem um dos esportes que, pô, apanhei muito com ele, velho. Que é o Neto, eu joguei contra ele. Ele é chato também para marcar. E tem o... Eu esqueci o nome do Zaidu. Não é o Zaidu, é o lateral esquerdo do Porto. João Mário? É o outro. Não, é o outro zagueiro. Bemba. Bemba, eu acho que é... Eu esqueci o nome dele. Letra, o lateral esquerdo. Lá, o lateral esquerdo é o Zaidu. Também é difícil pra caramba passar dele. Ele é bom pra caramba. E, tipo, tem o Ferraresi também, que é muito chato. Que julgou com a gente aqui nos treinos. Pô, eu e ele estavam sempre ali competindo. Por mais que eu deitei nele nos treinos, foi muito pra cima dele. Só que, cara, acho que não tem um, assim, que, tipo, pô... Todos, assim, que eu enfrentei, teve uma certa dificuldade, sabe? E sempre... Isso é bom que sempre eleva o seu nível, pra querer, tipo, querer mais. Então, isso é importante. Eu sempre gosto dos caras chatos pra passar, que aí eu me desafio a passar deles. É o guarda-redes? Guarda-redes? Guarda-redes... Guarda-redes... Tem o... O do Braga. Matheus. Matheus do Braga. Matheus do Braga. Ok, ok. Matheus do Braga. Claro, claro. Pode ser também do Brasil, né? Qualquer no Brasil ou não? É, no Brasil... Tem muitos ali. O mais chato que eu enfrentei, que já me deu raiva, que tirou o gol meu, foi o Vanderlei. Vanderlei. Jogou no Santos também, depois foi pro Grêmio. Esse aí foi um goleiro que tirou um gol meu ali, que, pô, fiquei louco com ele. Agora, diferente coisa. Quem é o jogador mais brincalhão de todo o vestiário do historial? Cara, tinha o Clóvis aqui, ele tá em outro clube agora, só que, pô, até tô morrendo de saudade dele da resenha ali no vestiário. É um brasileiro também. Era o cara mais engraçado que eu já vi na minha vida. Eu sempre tô ligando pra ele, conversando com ele. Agora, ali no historial, é todo... Por enquanto, acho que é também por ser novos e tal, tão ainda se soltando, mas todo mundo gente boa. Mas só que o mais engraçado que teve no historial, assim, foi o Clóvis, que é meu irmão também. Tem sido um início da janela movimentado pra o historial que já trouxe Rodrigo Martins, Pedro Álvaro, Consolo esta vez, Tituan, Tomás e Tiago Araújo. Ou seja, muitos, muitos jovens. Qual foi a sua impressão sobre os recém-chegados? Como as coisas estão indo na pré-temporada até agora? Sim. Cara, os recém-chegados são jogadores de grande qualidade. Já deu pra ver. Por mais que foram poucos treinos ainda, né? Mas só que, pô, chega pra aumentar o nível do grupo. Chega pra aumentar o nível de competitividade ali. Quem só tem a ganhar com isso é o Estoril. E os treinos estão sendo bem intensos. Tô chegando em casa cansado pra caramba. E tem que ser assim, né? Pra temporada é a todo vapor. Então, pra que a gente possa estar no melhor nível no dia da estreia. Estoril, um clube muito único que está a enfocar muito em trazer esses jovens de muitos clubes dos três grandes, como o Gonçalo, como o Pedro, como o Thiago. qual é a sua mensagem pra esses, não sei, pra jogadores de todas as equipas? Por que o Estoril é um grande, não sei, um grande clube pra desenvolver como jogador? O que faz ser um grande clube pra desenvolver jogadores? Eu acho que por estar disputando uma liga muito forte e dar a possibilidade de jovens se jogar seu futebol, se destacar, né? Eu acho que isso é um fator primordial. Igual falei, o Estoril é um clube muito organizado e sabe muito bem o que quer. Então, as pessoas que trabalham ali dentro, o Pedro, ele sabe muito bem o que ele quer. Então, é isso. Está na primeira liga, está disputando o campeonato mais alto nível que é a liga portuguesa e você jovem já poder jogar esse campeonato é muito bom. Quais são alguns objetivos que você tem pra si mesmo pra equipe principal no próximo ano? Cara, meu objetivo é fazer um excelente campeonato pelo Estoril, aumentar meus números e cada jogo dar o meu melhor, jogar bem todos os jogos, ajudar a equipe, né? E cada treino dando o meu máximo também e alcançar novos áreas também, né? Porque a gente quer disputar também os melhores campeonatos, melhores competições que existem e eu tenho muitos sonhos ainda pra concretizar. você recentemente propôs a sua mulher Gabi Meneses antes de mais parabéns. Como tem sido esse novo capítulo da tua vida? Como está ela a gostar do Portugal? Ah, obrigado. Ela é uma mulher que me ajuda bastante, tá sempre comigo aqui. só tem eu e ela, né? Da minha família, ainda bem que ela veio comigo, porque a família que eu tenho hoje é eu e ela, né? Então, ela me ajuda bastante, meu braço forte, tá sempre comigo do lado a lado. Então, tem sido incrível, ela também tá gostando muito de Portugal. Portugal não tem como não gostar, né? É um país maravilhoso e a gente tá muito feliz. Múltipla coisa, tem alguma coisa que a gente não sabe do Arthur Gomes que você deve saber ou uma coisa curiosa sobre você? Cara, eu sou um moleque muito tranquilo. Eu gosto de estar com meus amigos, gosto de dar risada, é... gosto de estar com a minha esposa, gosto de estar com meus irmãos. Sou tranquilo, não tem muita coisa assim, ah, pra ser feliz. Eu tô sempre feliz, é... tô sempre procurando colocar as pessoas pra cima também, sou muito preocupado com as pessoas que estão ao meu redor e isso acaba gastando... eu acabo gastando até energia que não precisa pra deixar as outras pessoas bem, então, eu sou isso, sou um cara tranquilo, preocupado com a minha família e... e respeito também todo mundo e é isso, não tem... não tem muito o que falar sobre mim, não. Arthur, muito obrigado por esta entrevista, foi um prazer absoluto e estou ansioso por jogar no Astoriel nessa época. Obrigado, obrigado, Zach, foi um prazer falar com você aí, um grande abraço. Um abraço, tchau. tchau, tchau, tchau.